A amizade, nem mesmo a força do tempo irá destruir Somos verdade, nem mesmo esta samba de amor pode nos resumir Quero chorar no seu choro, quero sorrir seu sorriso Valeu por você existir, amigo Marei響ita,携帯電話,嫌な予感が骨,泳ぎる冷静になれよ Men what me? Ela é pavement, não é de nada, não助que por mim Eu وسio, mooled, não é de nada Mão dameかもしれない Melo-me 2人を裂くように 電話が切れた Seen 俺たちはいつでも 2人で1つだった 地元じゃなきゃ知らず そうだろう Seen 俺たちは昔から この街に憧れて 信じて生きてきた 何故だろう 思い出した景色は 旅立つ日の日で 今空抱きしめて 辿り着いた暗い路地裏 しゃがみ込んでる あいつがいた間に合わなかったぜ ごめんな ごめんな やられちまった あの日交わした 礼の約束 守れないけど お前が来てくれ お前が来てくれて お前が来てくれて 嬉しいよ 震える手のひらを きつく握った きつく握った 私たち 俺たちは今通る 夢に見た この街で笑って 生きてきた これからも 遠い未来を 信じて生きていけると 思ってた お前が来てくれ お前が来てくれ 気ぬ Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que você, meu amigo Não preciso nem dizer tudo isso que eu te digo Mas é muito bom saber que você, meu amigo Não preciso nem dizer Tantant叩いてくれたら Aなた,私の友達,桜先生 La 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 Meu amigo Muito obrigado